Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Rapaziada, eu tô aqui na Suzuki Benaz Motos de São José do Rio Preto Vou sair da loja aqui com essa DK160 A moto tá novinha Eu só vou reforçar, igual eu falei no vídeo da V-Stron 800 Muitos pensaram que eu tinha comprado Não galera, a Suzuki Benaz Motos faz os convites pra eu vir testar a moto Eu vou com ela pra casa, faço alguns testes Tenho uma experiência com a moto e repasso pra vocês Eu não estou comprando a moto, tá bom? Toda vez que eu compro, eu falo, galera, comprei a moto Eu explico no vídeo E algumas pessoas na V-Stron não entendem Eu falei que a Suzuki Benaz Motos cedeu a moto pra teste E eu fiquei o feriado com ela E agora eles estão cedendo a DK160 Nunca andei nessa moto Vai ser o meu primeiro contato com ela Uma moto aí que tem capacidade pra 16 litros de combustível O trabalhador é perfeito Super dimensionado esse tanque aí Pra você olhando assim, você parece até o tanque da DK150 Que é 12, né? Mas o tanque dela foi super dimensionado aí pra 16 litros Que dá uma autonomia fantástica, né? Pô, fica bem menos cansativo o cara Ficar rodando esse ato de fora Que é uma moto econômica Exatamente, chega a fazer Tem clientes, tá? Relatos de clientes Que faz 45 km por litro na cidade Então assim, é uma moto super econômica Pro dia a dia, pra quem faz entrega Pra quem, enfim, trabalha com a moto dia a dia mesmo É uma moto excelente Eu sou suspeito de falar que eu sou da marca Mas pra mim eu desconheço uma moto melhor que a DK160 Pra trabalho mesmo, quem usa no modo hard aí, digamos Eu não vou falar nada ainda, amor Porque eu não andei na moto Eu vou testar Vou ficar um dia com ela E vou passar a minha opinião aí Durante os testes Mas, pelo que você tá me falando Eu acredito Tudo que você falou na vez Tron, eu pude perceber na real E agora vai ser a vez da DK160 Vim pras minhas mãos Pra eu dar um rolezinho Nessa belezinha Lembrando galera Que essa moto Ela tem o motor da DR160 Da tão consolidada aí Da nossa linha Talvez a moto mais consolidada Que é a DR160 Que é uma moto maravilhosa Líder em vendas aí Ela tem o mesmo motor Porém com as características mais comerciais Que seria o que? A suspensão ali, a bengala É uma bengala convencional A parte do farol É um farol mais convencional Não é LED Então vocês tem o custo De troca dessas peças Caso venha tombar, cair E tem algum tipo de acidente Ela é muito mais Ela compensa muito mais Do que a própria DR160 Se você for usar ela Pra trabalho mesmo em si O custo dela é menor Bem menor Aproveitando que você está falando disso Qual é o preço dessa moto atualmente? Hoje ela está saindo R$16,990 Com frete incluso Já aqui pra São José do Rio Preto Frete fábrica É uma moto fantástica Completíssima Tem todo o sistema de antivibração Do motor É top Top de linha essa moto Quem anda Se apaixona Não tem como Então vamos dar um R$360 Aqui nela Pra mostrar pra vocês O escapamento também dela É diferenciado da nossa linha Diferente do da DK150 Inclusive Achei o design dessa moto muito bonito Diferenciadinha Roda de liga lab também Um show a parte Mu saiu de perto de mim Que ele foi atender uma ligação E aí ó Eu vou terguer isso aqui Que eu não estou com garupa Não precisa ficar pro alto Subi essa paradinha E é isso galera Eu vou sair da loja aqui Com essa nave Ter minhas primeiras impressões Pra quem não sabe A A Hauju Você encontra em concessionárias Suzuki Certo? Ela que faz As motos De menor cilindrada Que são vendidas Na Suzuki Brasil Beleza? Então é isso Bora lá fazer o teste Nessa nave Aliás Na verdade não é um teste Não é um review completo Esse não é um vídeo Com uma abordagem mais técnica É um vídeo mais informal No qual eu só falo Minhas primeiras impressões Vai rolar ainda o vídeo De review completo De teste ride E lá eu vou falar pra vocês Tudo que eu estou percebendo Vou mostrar mais informações De painel E As minhas percepções Vai ser um vídeo mais completo Tá bom? Quando eu for fazer O teste Beleza galera? Então é isso Agradecer o Mu aí Ele não tá do meu lado agora Mas valeu aí por Fazer essa introdução Aqui comigo Espero que vocês gostem Do vídeo E vamos lá Pro meu primeiro contato Segue eu aí Não esquece Me segue lá no Instagram Também Underline Juninho03 Link tá na descrição E vamos agora Pegar meu capacete Minha GoPro E vamos dar um rolê Com essa moto Ver as primeiras impressões aí Bora lá galera Então é isso aí galera Tô saindo aqui da Benaz Vamos lá De DK 160 Cara eu tô estrando demais Tava falando com o Murilo aqui A moto É muito mais baixa Do que a Veistron Obviamente Não tem Quick Shifter E você sai de uma moto grande E pega uma menor Você estranha muito É mas A moto aí com Um torquezinho de respeito Pro dia a dia aí A moto econômica Rapaz Acho que eu troquei a marcha No tempo errado Aqui no tempo errado Não Acionei a embreagem Aqui acelerando Deu um salto pra frente Não confirmei Se ela tem sexta marcha Acredito que não Deixa eu só bater o pezinho Aqui pra você ter certeza Não Não tem São cinco marchas mesmo Eu peguei essa moto Aqui de surpresa Aliás Fui pego de surpresa É Já vi aqui que precisa regular Esse retrovisor Do direito Mas assim É legal Porque realmente Ficam as minhas primeiras Impressões reais Aqui Pra passar pra vocês Que moto confortável Galera Sem brincadeira Banco bem macio Sinto que eu tô Num sofazinho Boa postura de pilotagem Tem 1,80 E aqui eu tô bem tranquilo No quesito conforto Qualquer coisa que tá me incomodando Esse retrovisor aqui Eu que gosto de ficar olhando o tempo todo Pra ver como é que tá o movimento O vento vai batendo Tá empurrando ele pra frente Mas olha a ciclística dessa moto Que maneirinha Gostei muito da posição também Das pedaleiras Ela deixa Projeta a minha Deixa a minha perna Alinhadinha Pé e joelho O que me traz bastante conforto também Aí eu imagino que Essa é uma excelente moto Pro cara que faz entrega no iFood Por exemplo Fica bastante tempo com a moto Bastante tempo em cima da moto E ali ele vai ter um dia Com um pouco mais de conforto Como eu já andei em outras motos Como Phaser 150 Factor Titan Fan Não preciso puxar saco de ninguém Você pode pegar meus testes aí Eu elogio essas motos também Falo os pontos positivos e negativos Mas até o momento Da categoria Essa aqui é que eu mais tô gostando Tô impressionado Não imaginava Que era tão boa assim a DK 160 Já a 150 Eu não estaria falando isso Eu acho que Essa evolução Foi considerável A DK 150 Eu acho que tava devendo o motor Deveria ser um pouco mais forte Aí veio a DK 160 Já corrigindo isso Olha a ciclística desse negócio Que sensacional E a seta Ela faz um barulhinho Nada que incomode Talvez seja até bom Pra você não esquecer ligado Vejo muita gente esquecendo Seta ligada Por aí de moto Galera se você tem Suzuki Por aí Pra que não fique só Nas minhas palavras Vai dar uma volta Numa DK 160 Se tiver pra teste Você vai ver Que motinha Prazerosa de andar Pro dia a dia Isso aqui vai muito bem O que eu gostei É A sensibilidade Da aceleração Também Só dá uma giradinha A moto já responde Muito rápido E o acelerador Bem reguladinho Tudo bem que a moto Tá nova Mas Tem moto que você pega Mesmo nova Tem uma folguinha No acelerador Aqui é zero E nem é acelerador Eletrônico Embreagem Bem macia Olha A audio me surpreendeu Com essa moto Não esperava tanto De verdade Como eu falei A DK 150 Eu testei Não tinha gostado Muito em relação Achei ela Muito Muito fraca Ficou devendo No quesito potência Lógico Pra andar na cidade Você não precisa de muito Mas se você for pegar Rodovia Eu acho interessante A moto Ter uma potência boa Responder rápido Principalmente pra você Fazer outra passagem Com mais segurança E aí eu vejo Que Na DK 160 Essa moto aqui Esse problema Foi resolvido E agora Você tem uma moto Com um motor Com um pouco mais De respeito E ó Maneiríssima De pilotar Fica mais interessante Ainda quando você Acaba de sair De devolver Uma vez Tron e monta Nessa moto Você percebe O quanto que é fácil Andar em uma moto Desse porte Vou tentar um top speed Ali na frente Salvo engano Eu acho que eu limitei A DR 160 A 133 km por hora Se essa aqui Tem o mesmo motor Talvez chegue Próximo disso Ó Passou uma CB500 Das antigas Aqui Acelerando Igual um boi Vou tentar um top speed Aqui Vamos ver se vai Ah cara O Onix Não vai deixar Eu faço em outro momento Não tem problema Eu já vou ter que Entrar logo ali Mas acho que dá Pra chegar no 130 Lógico que vai ter Que ser na descida Subida não vai não Tô impressionado Que manteiguinha que é Pra mudar de mar Com essa embreagem Aqui Sem brincadeira Galera Uma das embreagens Mais macias Que já vi Nessa categoria Suave Pra caramba Ah pera Esse retrovisor Aqui tá Depois eu vou Dar uma fuçada A ver se tem uma maneira De deixar ele Mais apertado Não era pra tá assim A moto é nova Talvez mexer o tanto Que deve ter Afrouxado ali Que essa é a moto De teste Da loja Ela tá com 385 km É novíssimo E aí eu percebo Que freio Suspensão Tudo nela Ok Aprovado E aí E aí Rapaziada Essas são as minhas Primeiras impressões Aí Gostei da moto Tô surpreso Até Não achei Que ela fosse Me surpreender Achei que fosse Ser só mais uma 160 cilindrada Comum Mas Ela tem algo Especial Em breve Eu trago o teste Pra vocês Review completo Abordando todas As funções Aí Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos